Olá pessoal, bom dia, amigos e amigas, muito boas, esperamos que estejam todos bem, todos com muita saúde, sejam bem-vindos à nossa décima aula do projeto de desporto sério da Câmara Municipal de Torres Vedas, hoje vamos filmar aqui o Sobredo Curvo, um dos vários locais onde se desenvolve este âmbito do projeto, a aula vai ser comigo, vai ser com a minha colega de semana, a nível material vamos precisar, nós temos aqui duas garrafas com areia, basicamente vamos precisar de pesos, pode utilizar o que estiverem à vossa disposição, podem ser garrafas com água, podem ser pancados de arroz, garrafas de óleo, litros de leite, qualquer objeto que vocês tenham aí à mão e que possa servir como um peso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá a todos, primeiro de ti, vamos começar por marchar, vamos fazer a nossa marcha, esquerda, é a nossa viragem, ok, vamos aqui, vou lançar a tomada e em anulá juntas, e supera a senha da sala de instituto, vai lá, enrola, vai, e salve mais quatro, três, dois, e braços lá em cima, e ó, estica lá em cima, hoje vamos usar os nossos braços para cima e precisamos desaquecer muito bem, também, das pernas por Então, mais quatro, três, dois, e cruza a frente, cruza a frente, boa, vamos lá, isso corre, isso, isso, então, mais quatro, três, dois, um calcanhar, braço, puxa, boa, tá Vem em casa, respira, e mais quatro, três, dois, e balança, bora, 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 empolva bem, isso Sorrisinho, sorrisinho, bora, bora, e quatro, três, dois, e balança, bora, e mais, estica E quatro, três, dois, dois, e calcanhar, bora, puxa, e fita, vai no ar, vamos lá, mas vai mais um brilhão e quatro, três, dois em última vez, fora enrola e quatro três, dois em cima, pós, estica e quatro, três dois, cruza a frente vamos lá, isso agora quatro três, dois três, dois e quatro quatro, três dois, um marcha um bocadinho e vamos expirar respira só mais uma vez ok e vamos agora continuar com o nosso dedo vamos pegar aqui as nossas graças a mais muito bem vamos manter as nossas pernas acostadas mais uma vez a falar um dos ombros e vamos simular que estamos alcanhando ao objeto do chão estamos a colocar bem lá em cima vamos abaixo respiramos e vamos de cima para o sol o mais importante é também manter uma boa postura as costas bem ter atenção ao joelho para não avançar muito em relação ao pé e cada um vai para o que pode quem estiver mais capaz vai mais lá abaixo quem não conseguir faz aqui como a minha cara amiga Joana vai até o que puder é o que puder é o que puder é o que puder o que puder vamos lá pessoal vamos repetir 20 vezes já sabem que cada um faz o seu brinco da forma que for mais confortável sempre tido mais capaz vamos lá e cá vamos abaixo expira 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 e expira o mais importante é não sustentar a respiração manter sempre a respiração bem com o nariz o mais importante é não sustentar a respiração manter sempre a respiração bem controlada seis só faltam três dois um e mais um e mais bem sacode um bocadinho as pernas está tudo bem Joana que tal está tudo um bocadinho na mão isto assim é fácil que maravilha vamos inspirar levantando os nossos ombros expira e solta o ar deixando os ombros mais uma vez e expira três boa mantendo os nossos pés ligeiramente afastados a gata horizontal virada para frente vamos apoiar vamos aproximar peço desculpa a nossa mão do ombro vai abaixo vem ao ombro vai abaixo vem ao ombro vai abaixo inspira expira 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 estás com os dois braços se não estás jogando mais onde puderes se não puderes e bem bem de cima eu tenho o braço cada vez por exemplo o lateral para cima o lateral para cima está bem? vamos lá então vamos contar vinte agora o seu ritmo duas três se puder não pode estar mais no caminho quatro cinco eu vou fazer devagarinho seis sete dez onze vai acompanhar as minhas meninas que não tem tanta força lá em casa com os meninos cinco quatro três dois e um boa dois dos quatro dois dois se não desce uma compressão Bem, pessoal, de seguida, e neste exercício vamos fazer um exercício de equilíbrio, quem estiver mais à vontade pode fazer sem apoio, quem tiver mais dificuldade aproxima-lhe uma parede e podem fazer o exercício com apoio das costas na parede. Vamos fazer o seguinte, vamos manter as nossas costas bem direitinhas, o nosso abdominal bem contraído e vamos plantir a nossa perna direita e levar aqui um bocadinho, mantendo a posição. Quem não conseguir fazer, trazer a perna cá lá acima, faz aqui como a colega jogada, deixa a ponta do pé mais próxima do chão, vão gerindo a vossa capacidade de acordo com o que o que conseguem fazer. Já sabem, se tiver mais dificuldade, procurem sempre o apoio da parede. Vamos lá, concentrar, amplatar tudo, sobe aqui a perna direita, sobe, 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 aguenta aqui um bocadinho, cinco, quatro, três, dois, e vamos a repórter. Acorda, um bocadinho espiremos, faz um bocadinho, respira, vamos repetir com a perna esquerda, aperta o dominado, bem concentrados, sobe a perna esquerda, baixo para cima, com o velho, e agora ele vai? Estou levantado, mas se levanta no pezinho. Conforme tu vejo, conforme tu vejo, conforme tu vejo. Sim, mas se possível. Um, dois, três, dois, um, pousa, seguimos aqui com a minha cara, a minha garra. Olha, agora eu vou fazer o outro, olha, já estou mais quentinha também, não é? Então, o nosso próximo exercício, próximo, eu vou fazer mais difícil, e quem não conseguiu, faz como ao Jorge, vai ser mais fácil, está bem? Então, assim, vamos colocar a nossa perna direita à frente, eu vou colocar no laço, e a nossa perna esquerda à frente, ok? E agora, quando descemos, temos que descer bem para baixo, de maneira que o joelho não pode passar por dentro do pé, então, tem que ser para baixo, não está à frente, ok? Então, a minha perna, e aqui, a minha perna, e aqui, para baixo, depois só o calcanhaio para levantar, é para conseguir fazer o dominamento perfeitamente. Quem não conseguiu fazer os pesos, coloca as derrapinhas ou os pesos no chão, e faz só o começo do corpo, só o calcanhaio para os braços. Boa ideia! Então, vamos lá! E dez! Um bocadinho! E duas! Quatro! Quatro! Cinco! E seis! E sete! E oito! E nove! E dez! Vamos tocar! Nove! E a mesma coisa! Vamos lá! E... Um! E dois! Estão muito mais fortes! E quatro! E cinco! Estão muito mais fortes! Esta é quarentena! Vejo muito mal! E sete! Faltar uma saldinha das minascas para todos os dias! E nove! E dez! Um bom passo! Ok! Isso! Baixa um bocadinho! Ok! Vamos ao verso! Com baratas! Sim! Devemos ser com baratas! Podem optar por umas mais levezinhas! Mais uma vez! Vamos colocar de lado! E trabalhar as nossas costas! Ok! Este é muito importante! Tentando fazer aqui a posição correta! Vamos aqui! Baixar as nossas costas! Ok! Quem não conseguir descer muito! Está mais acima! Uma das nossas costas! Um! 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 Perfeito! Bem as costas mesmo de cima! Ok! Perfeito! Puxa-o! E muito limpo o pé! Ate fora da direção! Ok! Um! 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 E a barriga! São muito mais pertencemimento! Um! 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 E um! 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 No ar, no ar, no ar. No ar. Muito bem o que o dedo tem com a tração. No ar, no ar. O pé. No ar. O pé esquerdo nesse caso. E ele vai para a mangueira. E depois troca. Então? Um segundo. Cruza e. Para passar o dedo mais geral. O dedo tem rápido. Boa! Boa! Melhor ainda! Acordação. Acordação. Mas a gente tem força. Então, a primeira mão. Vamos! E... Cruze! Isso! Muito bem! Vai! Costas diretas. Barriga à pesada. Barriga para dentro. Peito para fora. Boa! Isso! Boa! Quem conseguiu conseguir um pouquinho mais calma. Os olhos fazem mais de cada vez. Vamos! Vamos! E... Mais! Quatro! Três! Dois! Um! 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 k Quem não conseguir tocar vai mais baixo, quem não conseguir tocar vai mais baixo. Quem não conseguir tocar vai mais baixo. Então é difícil. Aproximo a frente. Seguida. Seguida ao meio. E a esquerda. Baixo. Aproximo. Junto. Fiquei. Junto. E a esquerda. E a esquerda. Estás bem? Estás bem? Estás bem a melhor fazer. Vamos fazer três peixes para cada lado? Está bom. Vamos lá? Vamos respirar. Inspiramos para baixo. Deitamos-nos logo para cima. Para lá. Só com força. Uma. Duas. Atenção à coluna. Tudo direitinho. Atenção ao joelho. O movimento para baixo não é para a frente. Vamos baixar as nossas nadas. Boa. Como se estivéssemos a sentar na cabeça. Não. Boa. 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 Obrigado. Boa. Tres. 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 André. Tres. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Respira, 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 respira. Agora os nossos bracinhos novamente. Ok? Vamos colocar as nossas dedopinhas aqui ao fim do nosso peito. Pronto, mais uma vez, quem não conseguiu fazer este movimento com um peso, pode fazer isso aqui. Obrigado. Obrigado. Foi aí. Seguir lá. Obrigada. E vamos. Afastar os braços, no prolongamento dos nossos homens, não mais assim, mais abaixo pode ser para aquelas pessoas terem mais dificuldades, ok? Mas mais acima não, aqui e depois vira a garrafa ou a mão e desce. E agora fazemos o movimento contrário. Sobe, vira e junta, ok? Vamos lá. Afasta, vira e desce. Sobe, vira e junta. Afasta, vira e desce. E está a fazer uma música. O movimento está lá. Duas. Afasta, vira e desce. Sobe, vira e junta. Boa. Isso. Boa. Muito bem. Três. Um. E respira, ok? Ok? Se não conseguirem fazer a respiração, como nós dizemos, o mais importante é esta. Ok? Não apertam o ar. Ora. Percebe-te? Isso é que a coisa é legal. Não, pior a respiração. Olha, neste é complicado para fazer a respiração, não é? Respira normalmente. Respira. Respira. Vamos fazer só mais uma, ok? Vamos fazer. E junta. E vamos acabar em baixo. E desce. Boa. E agora vamos fazer. Agora é pompioza, Jorna. Agora é pompioza. Agora é pompioza. É o último. É o último. É para passar a pompioza. Essa pompioza é para terminar, para queimar tudo bem. Vamos lá? Um. Dois. Três. Opa. Vamos lá baixar aqui um bocadinho mais rápido. Um. E este é muito fácil. Quem não conseguiu marchar rápido. Exatamente. Marcha mais para cá. Ou rápido. Cada um. Eu vou fazer isso agora. Vai descansar. Agora outra. Troca, troca. Troca, troca. Olha, olha, olha. Também quero. Troca, troca. Troca, troca. Ah. A ver se ele tem quatro pressas do tio. Troca, troca. Ai, troca, troca. Ai, troca, troca. Ai, troca, troca. Acho que há bom o menino. Eu acho que sim. Estás a alucar. Estamos a alucar. Estamos a alucar. Acabamos a alucar. Alucar, ficamos a alucar. Faz isso. Bora lá, para lá. Estamos a desistir. Respira, respira, inspira bem fundo, expira, mais um vez, fundo, expira, e agora a última vez, e fica lá em cima, inspira, expira, estica bem, os bracinhos lá em cima, isso. E vamos virar as mãos, vamos inclinar para a nossa direita, e para a nossa esquerda, esticar aqui o truco, o esqueleto, ok, botamos ao meio, vira a mão para a frente, inspira, expira, e deixa até onde conseguir, ok, queixar lá em baixo, toque lá em baixo, portinhas pegadinhas, até onde conseguir, para bem bocadinho, enrola a cabeça, fecha o papel, e dobra para os lanches, e desenrola, inspira, expira, e para a primeira vez, vamos afastar as nossas pernas, ok, pés virados para fora, e vamos inclinar para a nossa direita, mais fácil, mão para o joelho, mais difícil, e desce, e desce, e desce, quem conseguir, igual a baixo, a baixo, truco direita, até que esquerra, consegui, fica com a mãozinha no suelo, ok, vamos trocar, devagarinho, ao outro lado, isso, boa, truco direitinho, respira, salto doente, respira, expira, expira, inspira, e salto, ok, vamos novamente deslocar as nossas pernas, e vamos colocar a perna direita à frente, perna esquerda atrás, calcanhar no chão, joelho para a frente, mãozinha na cintura, e vamos sentir o género, a barriga da perna ao lado, ok, direitinhos, sempre que vocês sentirem desequilíbrio, fazem junto a uma parede, ou com uma cadeira, ok, nunca sintam que estão em desequilíbrio, vamos tocar, alimenta a nossa segurança, vamos, e sentir as pernas ao lugar, ok, o género, boa, vamos juntar, e vamos outra vez, expirar fundo, e expirar, ok, Jorge, agora podemos ajustar, vamos aqui no cabinho, e vamos dobrar, a nossa perna direita, expirar o nosso tronco para o lado, e expirar. Faz aqui um bocadinho de transição, lado, movimento, baixo, e, restante encerrado, e a casa do seu bão para o lado, batendo para o lado, e, vindo, rolante, indique, coloque, salto alto, aqui, e, com direção, o bão para o lado, e ao lado, fazendo, de terPark, alto lá, e aqui, e aqui, assim, e, e aqui, a平na... Avançamos a nossa perna direita, levantando a ponta do pé, a perna direita fica completamente esticada, dobramos, geralmente temos a perna esquerda, agora devagarinho, vamos jogando, vamos puxar o pé, quem puxar lá de baixo, ao pé, puxar o pé, quem não puxar, vai do outro lado, bem? Também, vão com o lado de trás da perna, а o lado dele? João! Não pudeste, não pudeste, tens de sentir a parte de trás da perna do outro lado. Ah! Minha coluna! Um bocadinho para cá. Passar o pé na esquerda, pé na esquerda esticado, até o pé para cima, tome a direita e levegada. Vai descendo até o ombro do pé. Vamos subir, porque os olhos estão aqui aflitos. Coberta aqui um bocadinho, relaxa, respira, 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 respira. Vamos alugar braços. Vamos puxar aqui o nosso braço. Direito. Para a nossa esquerda, ok? Vamos alugar um e vamos olhar por cima do nosso ombro. Direito, tá? Vamos dormir esticada. E vamos trocar o outro lado. E olhamos para o lado esquerdo. Ok? Isso. Ok, agora. Vamos lá atrás, em relação aos nossos dedinhos. Abre o peito. E agora, sobe o braço que eu não consigo. Ok? Vou sentir os bíceps perfeitos esticados. Vamos tudo esticadinho. E agora, tome os braços. Flecha ligeiramente. Para proteger as nossas costas. Isso. E soltou. E vamos. Inspirar. Pensa. E solta lá embaixo. Mais uma vez. E solta tudo agora. Ok. Maravilha. Bem, esta é a nossa última aula antes do Natal. Um pouco tão? Muito rápido. Tudo muito rápido. Já estamos a acabar o caso agora. Passou a correr este ano. Foi uma chance. Que não venham mais férias. Vamos entrar nos dois pés muito a cima. Mas não é isso. Foi como eu falei. Agora só quero desejar a todos um Feliz Natal. Continuem a fazer os vossos exercícios durante as férias. Ok? Estamos de férias. Mas férias não é tudo. Devemos continuar a treinar. Fazer os trabalhos de casa. Os professores mandaram. Sim? E ter de cuidados acima de tudo. Eu sei que é uma fase em que temos de estar com as nossas famílias. Mas primeiro temos de pensar na nossa segurança. E pensar que isto é um ano atípico. Atípico. E para o ano em que tudo vai estar mais normal. E vai ser melhor. E para o sermónico vamos poder libertar toda a energia que temos vindo ao popular durante este ano. E para o próximo ano vai ser um ano certamente a valer. Desejamos um bom Natal a todos. Com muita paz. Muita segurança. Muita alegria. Acima de tudo com muita saúde dentro do possível daqueles que estão mais fritos e mais próximos. E muito amor. Muito amor. Muito amor. Muito alegria. Com muita saudade. Mas cá estaremos novamente para o ano se vos quiserem. Para voltarmos a viver. E voltarmos à nossa família. Olá! Olá! Cá está esta família do Desporto Sérgio. Para vos felicitar e desejar um feliz Natal. Natal também é a família. E saúde, paz, amor e gratidão. Não é? Sim. Gratidão. Para o que nós sentimos todos os dias. É de querer praticar o nosso amor com vocês. Pelo desporto. Pelo bem-estar. E de vos mimar. Porque nós sentimos muito firme também da nossa parte. Por isso... Feliz Natal! Caros amigos, utentes do Desporto Sénior. Estamos a chegar ao final de 2020. Ano de grandes preocupações. Ano de pandemia. Ano de confinamento. Ano de grande isolamento social. E com grandes problemas para todos nós. No entanto, sendo um ano com estas características. Também o melhor de cada um de nós. Normalmente vem ao de cima. E portanto, tal qual como aconteceu com a maior parte da nossa sociedade. Também o Desporto Sénior. Os professores do Desporto Sénior. E vocês, utentes. Se adaptaram realmente a uma nova situação. Criaram uma nova forma de manter esta amizade. E de manter esta ligação. E de manter a vossa atividade física. Para que o bem estar continue a ser uma coisa extremamente importante. Naquilo que é o envelhecimento saudável. Muitos telefonemas. Muitas aulas de vídeo. Muitas aulas de aconselhamento. Daquilo que deve ser a vossa atividade diária. Tem sido aquilo que realmente todos vós. E o grupo dos nossos professores do Desporto Sénior tem feito. A todos. Muitos parabéns pelo facto de terem conseguido fazer esta reconversão. A todos desejo que realmente haja um final de ano com muito boas festas. Cumprindo naturalmente aquilo que são as regras emanadas pela Direção-Geral de Saúde. Para que possamos vir a ter um 2021 muito mais saudável. De muito boa qualidade e com muita saúde para todos. É para mim um enorme prazer estar a partilhar este momento com todos vós. Uma palavra de agradecimento a todos os senhores professores e senhoras professoras. Assim como a cada uma das juntas de freguesia. Que tem vindo a colaborar com a Câmara Municipal de Torres Vedras. Para o desenvolvimento do programa. Mexa-se para a sua vida. Através da atividade física. O Desporto Sénior para nós é um programa fundamental. Onde cada um pode praticar atividade física. O ano de 2020 tem sido um ano diferente. Mas continuamos a ter as aulas online para que a atividade física continue a ser uma das apostas da Câmara Municipal. Mas também faço votos que o ano de 2021 possa ser um ano diferente. Onde nos possamos encontrar nas múltiplas atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal de Torres Vedras. Para os nossos séniores. A todos vós desejo um excelente Natal e um 2021 com muita, muita saúde. Música 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 Música